Então, gente, vocês acreditam que o meu gato, ele é amigo dos meus porquinhos da Índia. Ali está meu porquinho da Índia comendo, né? Aqui do lado está meu gatinho. Veja, olha, a distância dos dois é pouco. Um metro de um para o outro, ó. Tá vendo? Gatinho comendo de um lado, porquinho de outro. Então, gente, até os animais, eles são amigos. Então, gente, vamos ser amigos. É uma dica que eu dou. Vamos ser amigos de verdade. Esqueça a falsidade. Jogue longe a falsidade, gente. Não tem coisa melhor do que a pessoa ser amigo. Isso aqui é uma dica que eu dou. Meus animais vivem juntos. Olha, tá vendo? Amigos. Amigos. Por que não? Por que eles não vivem juntos, tá vendo? É assim eles. Ó. O gatinho já comeu, está aqui. Um pouquinho da Índia também, ó. Estão ali. Alguns já comeram, já saíram, tá vendo? É assim. Vivem juntos. É isso aí, ó. O Xaninho fica aqui de olho. Olha, deitadinho. Já comeu, né? E fica vigiando os porquinhos. Xaninho, ele vigia os porquinhos. Nada bola com os porquinhos. Por quê? Porque o gatinho está aqui de olho. Nada chega ali no porquinho, né, Xaninho? Né, Xaninho? Nada vai chegar ali, né? Nada vai bolir com eles, né? Garante, né? Então fica aí, viu? Então ele vai ficar aqui só de olho, ó. Porquinhos. Olha lá, Xaninho ali comendo. Não, gente. Falar a verdade. Não é uma gracinha. Os animais juntos. Eu acho tão incrível. Tô incrível. Amizade do animal. Muito incrível. Os animais, eles criam as amizades. Eles se amam de verdade. Olha. Tá vendo, gente? Tá vendo, ó. Assim de longe. Veja. Gatinho de um lado e o porquinho de outro, ó. Sem falsidade nenhuma, gente. Olha pra isso. Não é lindo, gente? E outra, gente. O gatinho, ele vigia esses porquinhos, ó. Nada bole com eles. Ele vigia. Nada mexe com os porquinhos. Então, gente. É isso aí. O vídeo de hoje foi esse. Falando sobre amizade. Gente, não tem coisa melhor do que você criar uma amizade por séria. Então, é isso aí. Peço que vocês se inscrevam no canal. Deixa aquele joinha, gente. Para fortalecer meu canal. Toca um sino para toda vez que eu gravar o CG. Deixe os comentários que vocês acharam. Do gatinho. Cuidando dos meus porquinhos. Aí, já comeram. Aí, estão de barriguinha cheia, né? Já vão embora. Ó, Xaninho também, ó. É isso aí. Xaninho já vai pra casa, né? Ó, Xaninho já veio. E os porquinhos já foram. É isso aí. Tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.